Padre, eu fui curado do câncer, padre. Eu tive mieloma múltiplo no ano de 2020. Comecei a fazer o tratamigo, a quimioterapia, dia 2 de dezembro de 2020. Em 2021, que veio a pandemia, foi muito complicado. Eu fiz transplante de medula óssea, passei 16 dias internado, 10 passei na UTI. Foi o Senhor, padre, que me deu muita força com as Suas orações, experiência de Deus. O todo dia eu participo, graças pela honra e glória do nosso Senhor Jesus. O Senhor é o meu psicológico, meu psicólogo e espiritual. Nunca abandona isso aqui, em nome de Jesus. Amém, filho. Oh, meu Paraná, que saudade, padre. Deus abençoe. Graça recebida. Graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Graça testemunhada. Graça testemunhada.